Pela chave prata da Copa Paísão Marista 2019, jogo de ida da semifinal, o Bayern de Munique bateu o Real Madrid pelo placar de 3x2. Acompanhe os gols. Acompanhe os gols. Acompanhe os gols. Os atletas que se destacaram na partida conversaram com a nossa equipe. Acompanhe as entrevistas. A gente conseguiu fazer uma boa partida hoje, apesar de estar com alguns desfalques no time, e isso acaba pesando na parte física, mas conseguimos fazer uma boa partida, controlamos o jogo, então já saímos com uma vantagem para o segundo jogo. E agora o foco no jogo da volta, e nosso objetivo no início do campeonato era série ouro, mas acabou não dando, então vamos com força total para tentar ganhar, passar esse jogo e tentar o título da chave prata. E outra coisa, a gente já vem de anos jogando junto, sem churrasco a gente não ganha a partida, então está na hora do nosso patrocinador abrir a mão e pagar o nosso churrasquinho para a gente chegar na final dessa prata. Infelizmente nosso time pecou bastante no primeiro período, a gente não conseguiu acertar a marcação, e eles viram isso e jogaram em cima do nosso erro, e fizeram três gols em um tempo. A gente teve que correr atrás do placar, mas infelizmente a gente não conseguiu. O time pecou bastante na movimentação e no toque de bola, acho que se a gente tivesse colocado a bola no chão e tocado como a gente fez nos outros jogos, a gente teria saído com uma vitória.